Não, não, senhor burguês O que eu preciso ter Ninguém nunca vai me dar Terei de conquistar Quero a paz de diá No coração de meus irmãos Quero plantar e colher Sorrir quando o dia nasce Graças a diarra está fácil Ninguém vai me comprar Não vim pra me curvar Eu vim pra conquistar Não viemos nos curvar Nós viemos conquistar Odisseia na Babilônia Dia após dia lutando Odisseia na Babilônia As coisas estão mudando Todos filhos de diá Todos filhos de diá Odisseia na Babilônia Os rastas tem que se juntar Se juntar Não, não, senhor burguês O que eu preciso ter Ninguém nunca vai me dar Terei de conquistar Terei de conquistar Quero a paz de diá No coração de meus irmãos Eu quero plantar e colher Sorrir quando o dia nasce Graças a raiva e celeste Ninguém vai me comprar Não vim pra me curvar Não vim pra conquistar Nós não viemos nos curvar Nós viemos conquistar Odisseia na Babilônia Dia após dia lutando Odisseia na Babilônia As coisas estão mudando Odisseia na Babilônia Todos filhos de diá Odisseia na Babilônia Os rastas tem que levantar 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 Rastafari na Babilônia Dreadlock na Babilônia Dreadlock Rastafari Dreadlock Rastafari Amando já Eu e eu vou prosperar Que seu amor e sua prosperidade estejam sempre lá Peço também que proteja eu e todos os meus companheiros E se o amor e sua prosperidade estejam sempre lá Por causa da força tão altíssimo Dreadlock Rastafari E eu e eu renuncio a tudo que tem Rastafari Rastafari Um dia Um dia outro dia lá vem mais um dia eu não posso adiar Pois no dia a dia este é o meu caminho eu não quero desviar De vez em quando De vez em quando eu esqueço De vez em quando eu esqueço A importância de lutar A importância de lutar Não há 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 terror Para quem sabe amar Não há Não há Não há Não há Não há terror Pra quem conectar A força de Deus Deus É pra quem sabe amar E se conectar Com a força de Deus É pra quem sabe amar Oh, 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 yeah Para ser Não é só Parecer Para ser Muito mais Do que só Aparentar E aparecer Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir E reconciliar Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir Nos equilibrar Dá pra ser Muito mais Muito mais Vamos ser Vamos ser Dá pra ser Muito mais Vamos ser Vamos ser Vamos ser Viver no bem-estar Gifts like this, there is no other Oh yes There is no fair, in those who love Jah, Jah To be a son of the Almighty, is not just an out-of-a-bearer Nah, 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 nah A CIDADE NO BRASIL 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 VILA ISABEL Quem é da vila não vacila VILA ISABEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VILA ISABEL A CIDADE NO BRASIL VILA ISABEL VILA ISABEL VILA ISABEL VILA ISABEL O meu talento Não vão conseguir Não vão conseguir VILA ISABEL Quem é da vila não vacila VILA ISABEL Perço da música popular VILA ISABEL Morro do macaco VILA ISABEL VILA ISABEL Só já já sabe Vila ISABEL VILA ISABEL Quem é da vila não vacila não VILA ISABEL Perço, Perço, Persão VILA ISABEL Morro do macaco VILA ISABEL VILA ISABEL Só já já sabe 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 Se inscreva no canal 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 E não vão mais escravizar meu povo 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 Conversa com os bambas, mais tarde viagem A sua passagem não é para a Vila Isabel A sua passagem não é para a Vila Isabel Não vou deixar você tirar A conclusão do que é melhor pra mim Não vou deixar você tirar A conclusão do que é melhor pra mim Louvamos rever nossos atos Nos curar com trabalho Pois a vida será melhor assim Não venha com essa que não me interessa A violência pesa Vamos viver o amor Diz que é malandro e natura malandragem Conversa com os bambas, mais tarde viagem A sua passagem não é para a Vila Isabel A sua passagem não é para a Vila Isabel Não vou gritar A felicidade A inveja tem um sono leve Não quero parar perto de mim Olhe e veja em meus olhos A força no meu coração Respeite para ser respeitado Não vive essa ilusão Sei que podemos sozinhos Mas juntos somos fortes, irmãos Simbora Simbora Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do samba Eu tenho a força e coragem de um guerreiro que ama Malandro junto com o trabalhador Caminha do lado do justo e nunca do falador Não abre o bico, não quebra a corrente Falador passa mal e não cola com a gente Se é de raiz eu tô, se é do verdinho eu vou Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor Doutor, sem conversa, fiada, burro Malandro fala e ouve qualquer parada é Ele eu falou e eu volto a dizer A maior malandragem do mundo Do FB Passando D2, ponto de equilíbrio Come down, selecta Malandro, é malandro Atura, malandragem Malandro, é malandro Atura, malandragem Malandro, é malandro Atura, malandro Atura, malandragem Malandro Atura, malandro Stay high To stay alive I and I surge into the light Yeah To stay alive I and I got to do the right Stay high To stay alive I and I still surge into the light Be with time Walking down the street one day I and I don't see no friendly face No friendly faces I and I don't see no friendly face Walking down the street that day I and I don't see no friendly face I and I don't see no friendly face You don't recognize your family Your sister is not your enemy You don't recognize your family Your father is not your enemy You don't recognize your family Your mother is not your enemy You don't recognize your family Stay alive I and I got to do the right Stay high Stay alive Stay alive Stay alive I and I still surge into the light Be with time Stay alive Stay alive I and I got to do the right Stay alive Stay alive Staying high Staying high Staying high We got to stand up and fight Stand up and fight Fight, fight, fight Your father is not your enemy You don't recognize my family Your mama is not your enemy You don't recognize my family Your sister is not your enemy You don't recognize my family Your brother is not your enemy Your brother is not your enemy You don't recognize my family Your family Zombie, zombie, zombie Somebody my parasite Zombie, zombie, zombie Zombie, zombie Don't wanna see the light See the light Zombie, zombie, zombie Somebody parasite Zombie, zombie, zombie Don't wanna see the light See the light Zombie, zombie, zombie Zombie, zombie, zombie Zombie, 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 zombie Eu vejo na televisão A tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais Novas notícias de guerras mortais Eu vejo muita corrupção Enquanto irmão Mata irmão Eu vejo na televisão A tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais Novas notícias de guerras mortais Eu vejo muita corrupção Enquanto irmão Mata irmão O bonde dos amigos Invadindo o bonde dos irmãos não Tanta guerra pra nada Nada, 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 nada Tanta guerra pra nada Nada, 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 nada Tanta guerra pra nada Nada, nada Tanta guerra pra nada Nada, nada No breu da favela, na madrugada A única luz que se vê é a faísca de uma rachada No breu da favela, na madrugada O único som que se ouve é o apito de uma macaca É fogo cruzador, é tiro pra tudo que ela ador Pegue a criança no colo, agora e saia voado Foi um alarde geral, tire a criança daí Ai meu Deus do céu, proteja o meu filhinho Proteja seus filhos de fé Deus, Deus do céu Proteja seus filhos de fé Eu vejo na televisão A tropa invadindo o contexto do alemão Eu leio nos jornais Novas notícias de guerras mortais Eu vejo muita corrupção Enquanto irmão mata irmão O bonde dos amigos invadindo o bonde dos irmãos não O bonde dos irmãos não Tanta guerra pra nada, 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 nada Não deixe ela ver isso não, ela não merece ver isso não Não chore mais irmão, não chore mais irmã Não chore mais papai, não chore, não chore, não chore mais mamãe A justiça de dia chegará, ela tarda pra não falhar A justiça de dia chegará, a todo povo pobre da favela Oh, 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 God E aí E pra você ainda é bom 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 O Santa Caia E pra você ainda é bom Veio para aliviar o fato da escravidão Veio para anunciar no meio de uma confusão Veio para aliviar o fato da escravidão Veio para aconselhar no meio de uma multidão Hoje, hoje, hoje a história é outra Hoje, hoje, hoje nós viemos lembrar Hoje, hoje, hoje a história é outra Hoje, hoje, hoje nós viemos lembrar Eles usaram e abusaram de todas as formas E agora eles querem botar culpa nela Usaram e abusaram de todas as formas E agora eles ficam acusando a erva Que nasceu na terra, cresceu no sol Colheu na lua Colheu na lua Se não sabem usar Se não sabem usar Isso não é culpa sua Se não sabem usá-la Isso não é culpa sua Oh, Santa Caia 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 Ô Santa caia ga, 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 ga Esse é o apelo que eu faço As autoridades Para que abram os olhos Para o seu uso medicinal Esse é o apelo que eu faço As autoridades Para que abram os olhos Para o seu uso cultural Esse é o apelo que eu faço As autoridades Para que abram os olhos Para o seu uso cerimonial 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 Uau, uau, uau Cerimonial 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 Cerimon O que é isso? O que é isso? Deixa o povo ouvir ai ai O povo ouvir ai ai O que é isso? O que é isso? A ninguém não Não faz mal a ninguém não Eis que eu conheço Essa batida desde a infância Trago na lembrança Recordações Recordações O que é isso? 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 Calor Muito calor Muita poluição Muita poluição Você parou pra pensar Você parou pra pensar Tem que parar de gastar Tem que parar de tanto comprar Será que percebeu Que a cada ano que passa Ano após ano Ano após ano E a cada hora que passa A terra vai esquentando Eles fazem reuniões Depois divulgam na imprensa Mas não vai adiantar Pois o que eles querem mesmo é só Lucrar, lucrar, lucrar Faça sua parte agora, irmã Veja todo esse lixo jogado nas ruas Que situação Fábricas poluindo o ar Cidades inteiras Poluindo os rios e o mar O mar Calor Calor Você parou pra pensar Você parou pra pensar Você parou pra pensar Será que percebeu Que a cada ano que passa Ano após ano Ano após ano Ano após ano E a cada hora que passa A terra vai esquentando Já é bom Já é bom E é bom Você acreditar Você parou pra pensar Pois o mais terrível Ele pode ser Basta duvidar O homem duvidou Caiu Caiu Em esquecimento total Total A terra entrou Em aquecimento global Terremotos Maremotos Tsunamis Vulcão Em erupção Calor Calor Muito calor Muito calor Muita poluição Hum 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 Oh, África Oh, África Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nem tudo que é negro, negro, negro remete à escravidão Não tenha medo, 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 medo da escuridão Nunca mais Nem tudo que é preto, preto, preto remete ao medo, não Todo africano tem a cor da sua terra Oh, Mãe África Todo africano tem a cor da sua terra Oh, Mãe África Todo africano tem a cor da sua mãe Africa, África, África Outros ares Nossa terra E De volta ao lugar Que Mamã nos terá pra morar Ê É saiba de onde veio Um saiba quem tu és Um saiba quem tu fostes Iê, iê, iê Ah, se tu se descria É porque criado tu és Mama África Mama África Mama África lhe fez irmão e irmã Dar cabeça aos pés Mama África lhe fez irmão e irmã Dar cabeça aos pés África Africa, África, África África, África África, África África, que se descansa África, ó África Mãe Ai, ai Ao África, paz enf maioria Wadada, wadada, wadada Num grande rio, rio Eu fui, eu fui levado Num grande rio africano Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz No dia do nascimento Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz E o fortalecimento Que é preciso para o povo preto Crescer e ser fortalecido Não tenha medo de ser quem tu és Seja progressivo Oi, oi Não tenha medo 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 da escuridão Nem tudo que é negro 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 Remete a escravidão Não tenha medo 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 da escuridão Nunca mais Nem tudo que é preto 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 África 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 Amém. 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 Amém.